Foguetes Foguetes Eu em casa que não fico Vou saltar e vou voar Logo que a banda chegar Foguetes Estrela já E a banda tocar Para toda a gente dançar Para toda a gente dançar Quando for de madrugada Muito feliz e cansada Vão para casa sonhar E a banda está a tocar Há foguetes pelo ar E eu no baila dançar Foguetes Estrela já E a banda tocar Para toda a gente dançar Para toda a gente dançar Foguetes Estrela já E a banda tocar Para toda a gente dançar Para toda a gente dançar Música 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 Música